F***ing Whistle Fala pessoal, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo, só que dessa vez o vídeo de Crossfire E eu estou jogando aqui no modo cada um por si, que é um modo legal, que eu gosto desse modo E é cada um por si, quem chegar a 25 kills primeiro ganha, então vamos começar a mostrar os nossos talentos Né, porque é difícil, é difícil, ainda mais um noob como eu, então Boa, mata, 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 primeiro kill Boa, ficamos com o primeiro kill já, já estamos em primeiro, senhor Jogo muitos joguinhos Boa, boa, gente, estou jogando muito, senhor amado Ok Deixa eu ver onde está o... Ouvos passos Ouvos passos Ok Quantos... é, 2 barra 0, de boa Ok, estou com medo, estou com 21 de HP Um tiro eu morro Um tiro... eita Ah, tive que dedar porque eu não conseguia matar o cara Ah, e esse Pedrinho está em primeiro, ele tirou o meu... ele tirou o meu primeiro lugar Como assim, Pedrinho? Como assim, Pedrinho? Boa, estou em primeiro de novo Pedrinho não pode me passar Pedrinho, não me passe Pedrinho... Pedrinho, você não me passa, hein Tá 2 barra 0, tenho que matar esse tal de Pedrinho Porque senão complica a vida Tenho que matar esse tal de Pedrinho Pedrinho, estou aqui Pedrinho, estou aqui Esperando para matá-lo Ok, cadê o Pedrinho? Pedrinho, ó Pedrinho está ali Eita Aí você complica a minha vida, hein, Pedrinho Aí você complica a minha vida, Pedrinho Temos que matar esse Pedrinho Ele está de camper Não sai dali, o bicho não quer sair dali, não Vou jogar uma bomba lá De... Headshot, meu Deus Meu Deus Mas o Pedrinho está na minha frente ainda Precisamos passar o Pedrinho Ok Hack, eu não sei se está com hack Ok Vamos lá matar o Pedrinho Caraca, esse Pedrinho não morre Ok Dois Headshot em seguida, boa Estou 6 barra 4 Precisamos passar esse Pedrinho Está 7 barra 3 Está um flag bom Acho que é flag Não sei como é que é Mas está Está com placar Porque eu não sei dizer Tumba não é futebol, não Meu Deus Estou com 19 de vida só Perdi Não posso dar kill para o Pedrinho Não posso dar kill para o Pedrinho, não Senão ele me passa Pedrinho me passou de novo Complicou a vida Mas ok, né Boa, boa, boa Matei, matei, matei Mas mataram o Pedrinho também Isso é bom Isso é muito bom Mataram o Pedrinho é legal Ai Meu Deus Esse cara joga bem com a Sniper Gente, me dizem em mapos aí nos comentários também Para a gente gravar, tá bom Para mim gravar, na verdade E se vocês quiserem jogar comigo Me adiciona lá que eu vou aceitar vocês, ok O meu nome é Tumber Mix Sim, por isso do Tumber Game, sabe Eu jogo esse jogo há uns 2 anos Vocês não tem noção Desculpa aí, cara Mas eu tenho que te matar Senão o Pedrinho me passa 12 barra 6 Ai Não, o Pedrinho vai me passar Pedrinho não pode me passar Eu quero ficar com ele Quero ficar com ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Estão vindo para cima de mim Ah, 10 a mais, querido 10 a mais Boa Agora tem que cuidar do Pedrinho Também no rei Não sei o que Ok Ai, não estou mais com esse Ai, meu Deus Ali, ó Vou matar o cara que está ali Boa Boa, boa Ali tem outro ali embaixo Que eu já via a sombra dele Onde ele está? Onde ele está? Ih Meu Deus do céu Esse grito não foi muito bom não, Tumber Esse grito não foi muito bom Ok Ai, cara Não Eu já estou em terceiro, cara Eu não posso perder minha posse Estou com medo Por favor Preciso de kill Vem aqui para cima de mim Que eu quero matar vocês Senão complica minha vida Vocês não podem deixar eu perder Meu Deus Ai, estou com medo Ah Pedrinho Não Por favor Pedrinho Eu vou morrer Vou morrer Pedrinho de novo Ai, cara Eles estão bem na minha frente agora Ok Meu Deus Estou com medo Eles já me passaram E muito Mas tá Vamos lá Ah, ele nasceu na minha frente Aí complica, né Jogo Aí tu complica minha vida, né Jogo Ai, cara 20 kills Olha ali Vou ficar em terceiro Quer ver? Não Isso não pode acontecer Não Confiamos em ti Ai Ah não, cara Todo mundo nasce em cima de mim Assim não dá Olha lá Esse pedrinho já está em 22, cara 22 kills É muito Boa Até que enfim Matei alguém de novo Meu Deus, cara Eu estou em terceiro Estou no rank bom até Mas eu queria ficar em primeiro Boa Não podemos deixar que ele ganha Não podemos Não podemos Ai, caramba Mais um Esse Reinaldo Não sei quem ganha Ah Tá bom Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro